Olha, pra você que acompanha a sua TV Diário do Sertão, o repórter João Alencar não para. Siga aí, ó, João Alencar no Instagram. Noite deste sábado, estou aqui com o Tenente Edivan, Polícia Militar de Pombal. Agora há pouco, né, agora à noite, ocorreu uma lesão corporal. Um jovem sofreu um disparo de arma de fogo. O Tenente Edivan vai trazer essas informações pra você que acompanha o Instagram do João Alencar e a TV Diário. Como foi que aconteceu essa situação? Boa noite, Tenente. Boa noite, João Alencar. Bom, o Copom recebeu uma ligação do Hospital Regional, daqui de Pombal, dando conta de que um jovem havia dado entrada, ferido, dizendo que havia sido disparo de arma de fogo. Chamou a atenção dos profissionais de saúde, nos chamaram via Copom, me desloquei até o hospital e lá chegando se tratava de Luiz Carlos, conhecido por segundo ali do bairro Francisco Pereira, conhecido como Casinhas, ali em frente do posto Maringá. Em conversa com a vítima, ele me relatou que havia sofrido um tiro, não sabe identificar a pessoa, não soube me passar detalhes da motocicleta. E perguntado se ele tinha inimizado, ele afirmou que não. Conversando com a genitora daquele jovem, ela me falou que ele tinha problemas depressivos e que também já foi ex-presidiário por ter tido participação em um crime que teve como vítima, à época, um senhor daqui da cidade de Pombal, conhecido por Ciro Omar. Esse jovem, como é que está o estado de saúde dele? Aparentemente tranquilo, porque foi uma perfuração, apesar de ter transfixado, mas aparentemente não atingiu nenhum órgão vital, foi na altura do ombro esquerdo e acredito que não teve lesão óssea porque ele estava movimentando o braço com bastante tranquilidade, sem nenhum problema de saúde aparente. A nossa reportagem conversou com o Tenente Edivan, com imagens de Diego Valias. Reportagens de João Alencar, para a TV Diário do Sertão.